Você foi membro de um grupo de rap, o EIDG, durante muito tempo, gravou disco, acho que foram dois discos, né? Foram, Ressurreição e Avenida Sabinha. É, Avenida Sabinha. Ressurreição e Avenida Sabinha. Eu acompanhei o nascimento desses discos. São discos fortes dentro da quebrada, de rap contundente, né? Não é um rap que fala groselha, não é um rap que joga conversa fora, é um rap forte. E por que você resolveu fazer um disco só seu depois? Por que você saiu do grupo? Eu queria que você falasse um pouco dessa fase sua. Você acabou saindo do grupo montou um disco seu, né? Por que? Então, cara, o grupo, ele teve uma desestrutura ali, saiu o primeiro, um dos membros que foi o Gabriel, né? Ele resolveu, eu achei que não era mais pra ele, ficou só o Big. E também aí, quando ficou só o Big, a gente tentou fazer um CD ainda com o Rafa da Godoy. Estou contando resumidamente, porque quando eu entrei no grupo tinha seis pessoas. Grupo é assim, se começa com 30, sobra um. Rap não tá dando dinheiro, é que tem uma evolução. Não tá dando dinheiro, vambora, cara. Que nem a evolução, começa com 30, aí sobra um e o cara aponta aquele um ali, aí você morre forcado. É, isso é o que tá fudido, né? Aí ficou eu e o Big, né, mano? Aí a gente ia trabalhar esse CD, só que aí a gente viu que já não, as coisas já não estavam mais como antes, tá ligado? Tinha passado a vida da Sabinha e tal. A vida da Sabinha, na verdade, eu acho que foi mais ou menos o pico, assim, do grupo que a gente começou a despontar mesmo. Essa música bateu bastante, né? Então, aí, mas só que depois disso, cara, eu costumo dizer, cara, grupo, ele tem que ter muito amor e tem que ter dinheiro também, senão o amor não vai sobreviver. Então, eu acho que não entrava um dinheiro, aí começou cada um achando que tinha que fazer seu corre separado e tal. Era como se fosse correr na subida, tá ligado? Às vezes a gente sentia que a gente tava correndo a subida e cada um tinha a sua ideologia, mas então cada um foi pra um lado. O Big resolveu fazer o CD, o CD que era pra ser da RGD, acabou virando do Big, ele introduziu mais umas músicas e, mano, eu fiquei meio solto. Essa época foi a época que eu fiquei mais perdido ali, tipo, pra escrever, porque eu escrevia muito pouco. Porque eu escrevia a maioria das minhas letras era o Gabriel, pegava umas letras antigas do Duda. Eu lembro que você era mais intérprete. É, então, eu era mais o cara que fazia o coin. Tipo assim, eu... Você fazia as conexões do grupo, né? Eu fazia desde... Tanto que você, quando você fez a vinheta do primeiro CD, você falou articulador J.A.R. Articulador J.A.R. Até hoje, cara, eu tenho... Eu fico impressionado, tipo assim, as coisas vêm caindo assim, eu começo a articular quando eu tô articulando. E nem é meu trabalho, tá ligado? Tem gente que é bom disso. É, tipo, é natural, acontece. Então, eu era mais esse lado, o lado que faltava demais no grupo. Aí, quando eu fiquei perdido, quando eu saí, falei, para a intérprete, os caras escreviam, fiquei perdido ali, falei, pá. E aí, mano, ó, os caras moeram, falando, mano. Mano, ruim demais. Não sei se é porra nenhuma, ruim demais, você não canta nada, não canta nada. Tá aí, olha aí, eu falando com os caras, eu falava, cara, eu vou fazer. Então, quando eu resolvi fazer o meu CD, foi um sentimento pessoal, meu, ali, muito pessoal, de que eu era capaz. Eu falava assim, mano, eu trabalho pra caramba, não tenho tanto tempo pro rap igual os caras tem. Mas eu vou provar pros caras e pra mim mesmo que eu sou capaz. E aí, eu resolvi fazer o meu CD. Tanto que eu fiz o meu CD, eu fiquei satisfeito com o meu CD. Porém, eu olhei o cenário e pensei assim, cara, eu não vou conseguir lançar o meu CD. Porque pra ser um artista, precisa de muito mais do que só jogar assim. Eu queria realmente viver da música, do rap. Não tava vivendo ainda na época. E aí, eu acabei construindo a minha família e tal. Aí, eu olhei e falei assim, mano, eu vou ter que me dedicar ao bagulho. Não dá pra fazer o bagulho de qualquer jeito. Pra mim fazer, eu vou ter que ter um investimento, vou ter que ter tempo, vou ter que ter... Aí, eu desisti e parei o meu CD até que você veio e lançou o meu CD pra mim. Sim, dentro da onda sua. Mas, você tava vendo o CD junto com o Raikais, que é uma banda foda. Sim. Junto com o selo foda, que é o selo dos caras. Um monte de cara apostando em você. Brau dando data pra você, o Mano Brau. Tudo articulando pra você acontecer. E aí, você vai lá e desiste. Tá ligado? Tem cara que... Todo mundo falou, mano, o cara tá louco. O cara assistiu quando tava todo engendrado. Mas, eu tenho outra visão disso aí que eu já falei pro Wilson, nosso parceiro Wilson, do Negredo. Que eu acho que você... É nisso que eu me pareço com você. Você não gosta de ser boroga, mano. Você é um cara que você entende. Falou, mano, eu vou lançar o bagulho, o xoxo, boroga. E eu não sou assim. É isso. Você é aquele cara preto de queimado e fala, mano, eu sou foda, eu quero fazer um bagulho da hora. Não quero fazer meia bosta, meia coisa, meia merda, meia nada. Eu quero fazer inteiro. Eu entendi isso quando você abandonou o valor. É isso? Exatamente isso. Até esses dias eu discuti com isso há pouco tempo, que ele foi lá no podcast, já que arrumou confusão política com você. Mas não foi pra você. Não, mas eu já peguei umas coisas pra mim. Sim, mas eu já discuti. Naquele dia, mas foi só você. Eu só não fui pra debate. Eu não discuti com ele. Eu não fui pra debate. É, eu sei. Aí, eu pensei, ele falou assim. É, mas você abandonou o rap. Eu falei, eu não abandonei o rap, Luiz. A gente tem que ter um segmento na nossa vida. A gente tem que saber o que a gente fazer. Ou a gente faz um bagulho bem feito, ou não faz, mano. É, que você quer ser os outros. Você fala que não virou. Porque você quer ser os outros. Eu tenho um objetivo dentro do bagulho. Eu não quero ser meio. Eu queria ser foda. Se não fosse pra ser foda, então talvez eu ia olhar e falar assim. Porra, eu ia lançar o bagulho, só que eu ia me frustrar. Porque eu sei que eu podia mais e não fiz o que eu podia mais. Então, isso que me segurou. Eu falei, mano, infelizmente eu não posso parar a minha vida agora e falar. Não, vou dedicar 100%. Mas também não tem o boicote próprio, né? Não se boicota. Boicota. Nós se boicotamos. Nós vamos lá na subida e falamos, não vou. Toda vez eu me boicoto até hoje. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu começo. Cara, por que eu estou fazendo isso? Não vai dar certo. Sabe que eu estudei isso aí? É o quê? Isso aí é de quebrada, mano. Sofrimento demais, mano. Nós chega e aí nós falamos, vai mudar tudo. Eu não quero mudar. Eu não quero, eu não vou até ali. Eu não sou competente, eu não consigo. Não vou conseguir. É. A gente é subconsciente, mano. Cara, isso aí é de nós mesmo, tá ligado? Tipo, eu para assinar contrato com o maior selo de streaming do Brasil e eu não fui na reunião, mano. Tá ligado? Eu com o filme escrito, mano. Não entreguei o roteiro. Sabe assim? Tipo, é boicote mesmo. Não, mano. Eu não consigo. Não é a minha. Tem que ter alguém que falar, mano. Você vendeu tantos mil livros. Você é foda. Você é da quebrada. Você é o Júnior. Você tem articulação. Você tem um CD. Você é amigo dos caras foda. Vai, mano. Tem que ter alguém. Se não for, mano, nós não vai, mano. O sofrimento fez um serviço muito grande na nossa vida. E aí